Socorro, Deus! Socorro, socorro, socorro! Eu acabei de ver um vídeo aqui que eu acho que foi uma ameaça. Foi uma ameaça, não é possível. Ai, meu Deus, ele tá querendo assustar a gente, não é possível. Ai, gente, olhem a ameaça que o Lula falou. Mas ainda bem que ele avisa com antecedência, que aí dá tempo da gente se esconder, entendeu? Pra não ver isso que ele falou aqui. Olhem só. Ano que vem, quem tiver com saudade do Lulinha, se prepare. Porque eu e a Janja vamos percorrer esse país. Vai dar muito pulinho. Vamos percorrer, vou dar muito pulinho por aí. Porque o país precisa de ânimo, precisa de motivação. E eu quero abraçar cada pessoa, beijar cada pessoa e falar, vamos que vamos. Esse país vai se transformar, sabe, num país de muita harmonia, de muito carinho, de muita fraternidade. Do ano de 2024 vai ser o nosso ano. Se prepare, se prepare porque as coisas vão acontecer mais forte nesse país. E aqui desse palácio, o que sai daqui pra fora é carinho, amor, amor e muito amor. Nós temos um compromisso de vida, não apenas conosco mesmo. Gente do céu! Eu já sabia que o Lula e a Janja, a Janja principalmente, tinham fitização com o Bolsonaro e com a Michele. Eu só não sabia que era tanta fitização. porque ele falando, ameaçando, por exemplo, uma ameaça, falar que vai percorrer esse Brasil. Coitado, coitados de nós, né? Que vamos ter que receber esse povo. Ai, meu Deus do céu. Bom, receber é uma coisa. Receber com carinho é outra vez diferente. Eu acho que há muito tempo ele não sabe o que. Receber, ser recebido com carinho. Mas o Bolsonaro e a Michele, esse ano, eles viajaram pra vários estados, né? Várias cidades do Brasil, conhecendo as pessoas, conversando com a população dos estados. E tá sendo maior sucesso, né? Fez maior sucesso e ano que vem parece que vão intensificar isso aí. Vão pegar pesado. Esse ano já pegaram bem firme aí nessas viagens, mas ano que vem parece que eles vão estar aí, vão continuar muito empenhados e vão continuar viajando aí pra conhecer Brasil afora. E agora o Lula e a Jan já estão querendo fazer a mesma coisa. Perdão. Olha, vai dar trabalho, hein, Lula? Vai dar trabalho, porque tu vai ter que... Assim, tua equipe vai ter um grande trabalho. Por quê? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa a fundo, assim. Catar gente até do esgoto. Ratos, baratas, tudo, assim, tipo... Pra fazer número. E parecer que tem muita gente, porque... Pra vocês lotarem algum evento, como a Michele e o Bolsonaro lotam, olha... Não vai ser fácil. Vocês vão ter que arranjar gente de todo o país e se juntarem apenas uma cidade pra parecer que tem muita gente. Porque você é odiado, meu bem. E se prepara, porque você vai ser recebido com vaias. Agora, eu não tenho muita certeza se você vai cumprir com isso que você falou. Não, de que vai ficar viajando o Brasil. Sei não, hein, Lula. Sei não. Você não cumpre com metade do que você fala? Fala, fala, fala. Promete, promete, promete. Não, a hora H dá pra trás. Mas arrega e finge que não é com você. Finge que você nunca disse isso. Então, agora, fim de ano, pelo dia das pessoas, né? Pra mostrar que você e a Janja não têm medo de viajar ao Brasil e serem recebidas pelas pessoas. Serem recebidas pelas pessoas. Tá falando isso. Vamos ver se ano que vem esse discurso ainda vai... Vai estar assim. Vamos ver. Vamos aguardar. Torço pra que não. Porque, meu Deus, a população do Brasil não merece isso. Ficar sendo obrigado a receber esse tipo de gentalha com você e a tua mulher nas cidades é complicado. É complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me divertir demais com os vídeos da recepção calorosa. Muito obrigadoaines! E aí E aí E aí Obrigado.